A CIDADE NO BRASIL Cantando os rumeirinhos que ficaram para a história Quem me dera de escrever tudo o que queria dizer E tenho no coração Amor a Nossa Senhora Que em agosto se vener Com amor e tradição Nossa Senhora das neves Que no alto estás bem Tens a teus pés a rezar A freguesia de bem Se um dia vieres a bem De visitar esta terra Não te esqueças de falar Da Nossa Senhora da Serra Quem me dera de escrever tudo o que queria dizer E tenho no coração Amor a Nossa Senhora Que em agosto se vener Com amor e tradição Quem me dera de escrever tudo o que queria dizer E tenho no coração Amor a Nossa Senhora Quem me dera de escrever tudo o que queria dizer Com amor e tradição Amor a Nossa Senhora Amor a Nossa Senhora E diam Obrigado.